Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem vindos aí ao canal das coleções Onde nós fazemos vídeos aqui para vocês falando de numismática, falando de coleção de moedas Gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma das moedas das amarelinhas, padrão cruzeiro Mais rara da numismática brasileira Então se você curte moedas, se você curte moedas antigas, se você curte numismática, coleção Se inscreve no nosso canal e não esquece, gente, de estar ativando o sininho para não estar perdendo novos vídeos Antes de mostrar a moeda, eu queria mandar um abraço aqui para uma galerinha que está sempre comentando meus vídeos aí Que está sempre curtindo meus vídeos aí Meu amigo Nira Alci, Aristides, Cleiton Lasse, Giva Munhoz, Pedro Henrique, Caio Amaral, Isa Maria, Carlos Pinheiro E para o meu amigo aí, Aldo, do canal Numismática R Santos Pô, meu amigo, grande abraço aí, gente, se inscreva no canal do Aldo aí, Numismática R Santos, né O cara aí faz um conteúdo excepcional de numismática, né Ele vai em feiras, ele faz feira em casa O cara tem o melhor conteúdo hoje de numismática do Brasil, gente É ótimo, os vídeos dele são muito bons e muito divertidos Aldo, inclusive, manda um abraço aí para o meu amigo, para o Carlos Neném, né O senhorzinho aí, muita gente boa e o senhor Barbosa Manda um abraço, gente, se sintam abraçados aí Todos, muito obrigado por acompanhar o meu canal E hoje, galerinha, a gente vai falar dessa belezinha aqui, gente, ó Dez centavos de mil novecentos e quarenta e seis Deixa eu abrir aqui o Bentes, né, gente, para pegar informações dessa pecinha, né Galera, sempre quando eu faço vídeo dessas moedas aqui do padrão cruzeiro, né Eu gosto sempre de alertar a galera, né, com relação a variantes, né, gente Foi um período de moedas Essas amarelinhas aqui, moedas que se caracterizaram muito por terem variantes Muita gente até me pergunta, pá, mas o que são essas variantes? Gente, variantes de fabricação, gente Moedas com sigla, moedas sem siglas, moedas com batida dupla Moedas com características, né, que na época era até comum Esses tipos de, eu não vou nem chamar de erros, né Mas de fabricações variadas, né Então isso se caracteriza, né, como variantes E essas variantes, gente, podem valer muito dinheiro, gente Por isso é sempre importante ter um livro de moedas, né Ter um catálogo de moedas para você Estar identificando se a sua moeda tem variantes ou não, né Essa aqui, gente, de dez centavos de mil novecentos e quarenta e três Ela tem uma variante que pouca gente sabe, né, gente Pouca gente sabe disso porque nem todo mundo tem acesso, né A informações de livro, né, ao próprio YouTube, né E acaba que tem a moeda em casa, mas não sabe o valor que essa moeda aqui pode alcançar Gente, é um valor absurdo, é quase um preço de um carro zero quilômetro, gente Acreditem Essa aqui, ó, dez centavos de mil novecentos e quarenta e seis Moedas do padrão cruzeiro da primeira edição, né Com a estampa aqui do Getúlio Vargas Nessa época, gente, era muito comum Essas moedas virem com assinaturas De gravadores, ok No primeiro decreto, de mil novecentos e quarenta e dois até Mil novecentos e quarenta e quatro Era muito comum vir com gravadores aí como Orlando Maia, né, como Orlando Maia, como Benedito Ribeiro Siglas essas, gente, que no decorrer das datas, né Elas foram Elas foram algumas saindo, né E aí hoje não existe mais, né Hoje em dia, nas moedas do real Não existe mais assinatura dos gravadores estampada nas moedas Mas antigamente isso era uma prática Muito comum Nas moedas aí, principalmente Do padrão cruzeiro As primeiras moedas aí, principalmente essas moedas amarelinhas Então se você tem essas moedas aqui, ó Essas aqui amarelinhas, principalmente Essa aqui de quarenta e seis Fique muito atento, gente Você pode ter aí pelo menos vinte mil reais no bolso E não sabe, ok Falando aqui, gente Um pouco das características físicas dessa moeda, né Vocês podem ver aí Ela tem aqui estampado, né O busto aí do Getúlio Vargas, né Nós temos aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês de perto, gente, ó Deixa eu pegar a foto aqui É sempre difícil fazer vídeo, gente Com moedas pequenas O celular não foca direito Ela tem aqui, né O busto aí do Getúlio Vargas, né Podem ver aí, gente Presidente Getúlio Vargas, né Aqui o Dígito Brasil Entre aqui uma estrela, né É... Essa data aqui, gente De mil novecentos e quarenta e seis Ela não vem estampado O gravador Orlando Maia Se viesse estampado Ficaria aqui, gente, ó Nessa parte Aqui Do final Do L, ó Nessa parte aqui do final do L Porém Existem Moedas Com essa Variante, ok O OM, gente Vai ficar aqui, ó E eu vou já mostrar pra vocês O valor Que essa variante Pode alcançar Se estiver Com essa sigla OM, ok, gente E aqui no seu reverso Nós temos aqui o valor, né Podem ver aí O valor dez centavos E a data, né Em cima Do valor aí Nós temos uma estrela, né A estrela tá apagadinha, gente Mas ela fica aqui, ó Nessa parte aqui Estão vendo A data Mil novecentos e quarenta e seis O valor aqui entre duas vinhetas Moedinha bem pequena, né, gente De dezessete Milímetros de tamanho Mesmo o tamanho da moeda De um real atual Possui bordinho Liso E Moeda aí Produzida na casa do Rio de Janeiro De bronze E alumínio Por isso que ela tem essa tonalidade aí Um pouco Douradinha, né Eu aconselho sempre Quem tem moedas dessa série aqui Procurar tê-las Em Sobeba E Flor de Cunho Porque são moedas aí Com grande tiragem Vamos aqui pro que interessa, gente Vou mostrar aqui pra vocês Os valores Que essa moeda Pode alcançar Pasme, gente É São valores absurdos Gente, seguinte A nossa moeda tá aqui, ó Dez centavos De mil novecentos e quarenta e seis Gente, seguinte Ela teve uma tiragem De trinta e cinco milhões Cento e cinquenta e nove mil unidades Gente, é muita moeda, gente É muita moeda mesmo Olha só, galera O tanto de variantes Que essa moeda Podem ter Com sigla Reverso invertido Reverso horizontal A noventa graus E reverso horizontal A duzentos e setenta graus Eu não vou explicar isso aqui, gente Porque eu já expliquei Em outros vídeos, né Senão o vídeo aqui Vai ficar muito extenso Mas isso aqui, gente São as principais variantes aí Dessas moedas amarelinhas aí Do período aí Do padrão cruzeiro E, gente A variante raríssima Que a gente vai falar hoje É essa aqui, gente, ó Com sigla OM No anverso Gente, seguinte Tá vendo aqui, ó Mil novecentos e quarenta e seis Com sigla No anverso Deixa eu pegar fogo aqui Gente, seguinte É grau Raridade três, gente, ó Tão vendo aqui, galerinha, ó É grau Raridade três, gente Deixa eu botar aqui Pra ficar melhor pra vocês Gente, olha os valores Que essa moeda pode atingir É, MBC Aqui não tem valor, né Soberba, gente Quinze mil reais, gente Quinze mil reais Eu já vi Essa moeda sendo vendida Por dez mil reais No Facebook E, flor de cunho Acreditem, gente Isso aqui é quase um carro Zero Trinta mil reais, gente Trinta mil reais Essa moedinha, gente Do padrão cruzeiro Ela é a única, gente, ó Podem ver aqui os valores, né Ela é a única Que pode alcançar Esses valores Gente, pra atingir esse valor aqui Provavelmente Só devem existir aí No máximo Dez exemplares Dessa raridade aí Então, se você tem quilos Dessas moedas aqui, gente Não custa verificar, né Data, mil novecentos e quarenta e seis Com a sigla OM No anverso Lembrem disso, gente Com a sigla OM No anverso Vou já mostrar de novo Na moeda aqui Pra vocês identificarem, viu, gente R3 Soberba, quinze mil Flor de cunho 30 mil reais Vou já mostrar aqui de novo A moeda pra vocês E é isso aí, gente A moeda tá aqui Como eu falei pra vocês Mas a sigla OM É pra estar localizada Nessa parte aqui, gente Ó Depois Do L Ok A siglazinha Do Orlando Moutinho Maia, gente Ok É pra estar localizada aqui Então Peguem aí o auxílio De utilizem ferramentas Como principalmente a luva, né Se a sua moeda Estiver muito sujinha Porque o que pode acontecer também A sujeira, né Ou a própria pátina mesmo, gente Pode cobrir Pode cobrir É A sigla Então Peguem aí Ferramentas como lupas, né Pra você tá identificando A sigla vai se localizar aqui, ó No final Da letra L, né No final dessa Dessa frase aí Getúlio Vargas De Estrela Brasil Ok, gente Então Moeda raríssima aí Do padrão cruzeiro, né Coisa que muita gente Não acredita, né, gente As pessoas acham que Essas moedas aqui Não valem Muito dinheiro Mas, gente Tem muita gente Ganhando dinheiro Vendendo Essas moedas aqui Com essas Variantes Principalmente, né Quem estuda, né, gente Quem tem conhecimento aí Quem vai Atrás Ok, galerinha Então Tá aí, gente O nosso vídeo aí Dessa raridade aqui Na numismática Brasileira Espero que tenham gostado aí Se você é novo no canal Coloque aqui seu nome Sua cidade De onde você tá falando Se você já tem essa moeda Se você tem ela com a sigla Coloque aí nos comentários Ok Grande abraço Fiquem com Deus Valeu Fui Tchau